Agora A cartilha foi preta, bota de viola e depois recortada Eu lembro e tenho saudade do meu tempo de solteiro Lá no estando de Minas foi um grande catireiro Eu digo com vaidade, minha docimocidade Hoje só resta saudade daqueles tempos primeiros Ando! E aí E aí O ar na minha redondeza Fui o melhor violeiro, eu não vicia os convites Que me mandava aos festeiros, em toda festa que eu ia O povo todo sabia, que o pandango amanhecia Onde cantava o mineiro O tempo foi se passando, meus cabelos embragueceiros Com o decorrer da idade, minhas pernas enfraqueceram Cantar assim se desgosta, mas de ouvir a gente gosta Já tenho nas minhas costas, mais de cinquenta janeiras Já tenho nas minhas costas, mais de cinquenta janeiras Bem, virei, virei, virei Faveiros, virei, virei Meus colegas de função, alguns desapareceram Os deixarão por velhice e outros porque morreram Só resta eu dessa data, meus cabelos cor de prata Moro na borda da mata, ausente dos companheiros